Fala aí pessoal seja bem-vindo você está no JR Tech Curiosidades eu sou o Silman Júnior seu guia pelas tecnologias e curiosidades não é inscrito já sabe deu pause no vídeo vai lá se inscreve no canal ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos já deixe seu like e bora para o vídeo não tão rápido assim vai lá se inscreve no canal tenho certeza que esse canal em algum momento vai te ajudar na importação dicas lojas leis momento mais seguro estorno para comprar dicas para receber estorno coisas do tipo então vai lá se inscreve aí no canal não é inscrito se inscreve aí tem certeza que esse canal em algum momento vai ser útil para você então vai lá se inscreve se inscreveu então agora sim bora para o vídeo vídeo de hoje nos bater um papo sobre o momento da importação em fevereiro o que a gente pode esperar Quais as diferenças desse mês para os outros meses o que a gente deve realmente esperar de fevereiro ficou interessado no vídeo vídeo então se liga e vem comigo é bom pessoal para quem acompanha as lives aí sabe que a gente vem falando aí algum tempo que fevereiro deve ser um mês de virada é principalmente para quem comprou no 11 do 11 na black friday que seria 27 do 11 em dezembro porque é e no final do ano a gente teve um aumento na importação então a gente tinha sim para quem acompanha a importação já sabe desses números a gente tinha aí uma média diária de 300 mil pacotes que passavam pela fiscalização a gente teve um aumento chegando aí mais ou menos na casa do 1 milhão e 300 mil pacotes diários isso mesmo então assim quase um milhão de pacotes por dia a mais e isso durante aí um 40 50 dias então criou um acúmulo um gargalo em Curitiba que é onde faz toda essa fiscalização não é exatamente é nas outras fases fazem o despacho das encomendas mas sim aonde faz a fiscalização em si que é Curitiba então daí a gente começa a ver os tempos absurdos que a gente tem visto aí aí tem muita gente reclamando 50 60 70 dias 80 muitos dias acumulados e para fevereiro porque a diferença o que que a gente pode esperar a primeira coisa feriado chinês é foram 10 dias sem importação nesses 10 dias quase nada ou assim mínimo entrou no Brasil a gente em fevereiro já tem um cenário que é o seguinte normalmente fevereiro a gente já não tem nem a média dos 300 mil pacotes porque porque em fevereiro o que que acontece é janeiro fevereiro e março é histórico isso é o brasileiro ele tá pagando e pv a eptu e material de escola esse tipo de coisa coisas do começo do ano então normalmente ele já não está importando então assim vai talvez importe coisas pequenas mas um ou outro vai importar um celular por exemplo a maioria já optou por fazer isso no final do ano para aproveitar as promoções então assim a grande maioria veio lá do 11 do 11 do 27 do 11 até do Natal e assim um ou outro perdido agora no começo do ano se você é dos de anos de janeiro para frente você faz parte de uma minoria claro tem quem deixou para fazer isso porque achou que teria um prazo menor uma puta de uma latada porque você pegou é a mesma fila de quem tava lá parado no final do ano e assim né um pouco de falta de senso porque assim se não adiantou nada você não aproveitou as promoções e ainda vai ter que esperar o tempo de quem tá lá no final do ano não adiantou nada 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 então vamos lá que a gente tem que esperar de fevereiro fevereiro por ter essa baixa na fiscalização então assim a gente teve dez dias é que não tratamos entradas mais ou menos né tipo alguma coisa dos Estados Unidos poucas coisas aí da China também a gente teve uma barreira é sanitária de alguns dias também parece que dez dias uma barreira de sanitária de vigilância sanitária foi travado tudo lá para não sair até que se resolvesse se podia ou não podia por causa do coronavírus e então tudo isso de certa forma acabou ajudando quem importou no 11 do 11 a mais o meu mesmo assim não movimentou calma pessoal não é assim isso não é assim ó estralou o dedo pronto agora a minha exportação chegou é aqui vale algumas dicas primeira dica entra no site faz a sua reclamação do correio tipo assim seu item já tá mais de 40 dias já então vai lá e faz a sua reclamação isso é de praxe fazer entra lá pega os dados que você tem olha lá quando que foi enviado lá por exemplo entra no que me aula você tá com dificuldade para descobrir quando foi a data de envio é uma das coisas difíceis de conseguir no que me ao você consegue a data de envio você vai lá entra lá no que me ao tipo global ponto que me ao ponto com vê lá a data do envio aí coloca lá no site do correio coloca lá tipo assim vai lá olha o nome da loja então por poritec coloca lá por poritec o seu nome onde que tá o objeto seu nome como destinatário coloca tudo e aí faz a reclamação o que que a gente tá tá esperando de fevereiro 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 a gente tá esperando que é primeira quinzena e segunda quinzena o máximo de itens seja tratado porque como a gente tem uma queda nas entradas é começa a diminuir o número de tipo de itens a serem tratados a então quer dizer que o meu vai ser tratado pessoal a grande maioria vai ser tratado agora então assim a gente a gente arrisca dizer que sim quase 90% de tudo que tem lá deve sair agora em fevereiro até dia 29 nossa é muita coisa é ousado é cravar isso é é ousado cravar mas assim até pelos tempos do vídeo anterior que você viu é eles estão acelerando a entrega então assim porque eles estão acelerando as entregas porque eles começaram a tirar o gargalo das outras etapas só Curitiba que ainda tá com como diz assim com o pé em cima da sua janta Curitiba que ainda tá segurando e aí tem pessoas que compraram para claro para você comprou em janeiro a pessoa compra tem certas coisas que não dá muito para entender a pessoa comprou em janeiro tipo assim ah eu comprei dia 27 de janeiro tá demorando para chegar pessoal tem que ter um pouco de censo isso é importação é nem se você comprar dentro do país às vezes não chega se você comprar em janeiro não vai ter cheio para você aqui é eu comprei um item dentro do país dele passou mais de 30 dias para chegar agora que dirá uma importação então assim para quem comprou em janeiro provavelmente não vai chegar até o final de fevereiro e aí a gente tá falando de um mês não é assim que funciona agora para quem tem novembro dezembro possivelmente até o final de fevereiro a gente vai ter tratadas todas as unidades ou quase todas elas é claro nesses casos a gente tem alguns itens que eles realmente é bom ter desaparecido infelizmente entre nós aqui vai ter alguns itens que vai ter criado perninha infelizmente isso a gente sabe que acontece mesmo tem alguns itens que quando enrosca muito que a gente liga lá e aí fica aquela história não tá no sistema ontem perguntaram sobre o desaparecido tipo o não encontrado no fluxo o que que é o não encontrado no fluxo então vai essa dica aqui para você também que não sabe o que é o não encontrado no fluxo não encontrado no fluxo ele tem duas situações possíveis o que que ele pode ser primeira situação o não encontrado no fluxo ele pode ser primeiro é um item que ele chega na unidade o o caminhão não tá sendo aproveitado o cara deixa ele lá no caminhão ele fica parado então você imagina agora já começou a ter uma baixa na importação não tá usando todos os veículos então aquele caminhão fica parado ali tipo ele vai ser usado daqui 15 dias então o que que o cara faz o camarada faz ele deixa aquele caminhão parado ali como se ele fosse uma ponta de estoque dele do do cdd então caminhão para ali e fica ali com aqueles itens dentro e não descarrega os itens do cdd no centro de distribuição esses itens eles ficam ali 15 dias um exemplo eles não entram no sistema então o que que acontece quando você procura ele no sistema ele tá fora do fluxo essa é uma possibilidade já aconteceu comigo em 2017 a gente viu acontecer muito isso e foi onde a gente descobriu o que que era um desses fora do fluxo a segunda possibilidade do fora do fluxo é quando ele passa de um mês um mês e meio do fora do fluxo aí é quando ele realmente tá fora do fluxo mesmo que ele criou perninha que aí vai chegar uma hora que o correio vai te mandar um e-mail você vai ligar lá e vai falar ó seu item realmente criou perninha foi abduzido aí ele realmente está fora do fluxo sumiu tipo a gente não encontrou então aí você vai ter que pedir para ele te enviar um e-mail justificando isso para você conseguir o seu ressarcimento na loja infelizmente não é uma notícia muito agradável a gente realmente como importa a gente quer receber o item ninguém compra pensando em receber estorno a verdade é essa mas pode acontecer com você então que que se você por acaso tiver essa notícia você vai ter que ligar lá na central do não encontrado no fluxo você vai ter que ligar lá vai ter que passar por todos aqueles trâmites vai ter que pedir para te enviarem um e-mail justificando isso e quando te enviarem um e-mail aí você vai usar este e-mail para poder pedir o seu estorno o vídeo de hoje é esse deixe deixe seus comentários aí um abraço a todos se não é inscrito se inscreve aí no canal abraço a todos fiquem com Deus e vem comigo